E de repente eu tô no apudado E me dá com vontade de dançar minha amiga Ai, deixa que ser, ai, deixa que ser, ai Deixa que ser, mata, deixa que ser, mata, deixa que ser, mata Deixa que ser, ai, deixa que ser, ai, deixa que ser, mata Deixa que ser, mata, deixa que ser, mata Moura minha amiga vitaminada, e mostra que isso não é jardá Minha amiga vitaminada, e mostra que isso não é jardá Só no quadra, 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 quadra Só no quadra, 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 quadra Agora sou feito, sou feito, sou feito, sou feito, sou feito... Nas drogas A carregar o sucesso da nova geração Fotovoidagem 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 Fotovoidagem